A Minha Rua Até as roupas que você veste são fascinantes E no cabelo uma linda flor gosta de usar Seus olhos negros, feiticeiros são tão lindos Não há quem possa resistir seu encantamento Quisera um dia eu ter a felicidade Ter seu amor, nem que seja por os momentos Eu confesso, toda vez que você passa Meu coração fico a pulsar Se soubesse que nos meus sonhos Louco de amor, dos seus peixes fico a desfrutar A minha rua tem mais graça toda vez E você passa com esse seu jeito de andar Até as roupas que você veste são fascinantes E no cabelo uma linda flor gosta de usar Seus olhos negros, feiticeiros são tão lindos Não há quem possa resistir seu encantamento Quisera um dia eu ter a felicidade Ter seu amor, nem que seja por os momentos Eu confesso, toda vez que você passa Meu coração fico a pulsar Se soubesse que nos meus sonhos Louco de amor, dos seus peixes fico a desfrutar Louco de amor, dos seus peixes fico a desfrutar Eu confesso, toda vez que você passa Meu coração fico a pulsar Se soubesse que nos meus sonhos Louco de amor, dos seus peixes fico a desfrutar Louco de amor, dos seus peixes fico a desfrutar Louco de amor Louco de amor, dos seus peixes fico a desfrutar